Sempre cuidando da sua saúde, com todo carinho e dedicação É a Drogaliz, a farmácia do seu coração Drogaliz, farmácia, tem toda qualidade garantida Drogaliz é a farmácia preferida Drogaliz é a farmácia preferida Tem o melhor atendimento, aqui você faz economia Drogaliz é a farmácia preferida Drogaliz é a farmácia preferida